Ô vô, vamos jantar hoje em algum lugar? Deixa eu ver se era hoje. O Sérgio me chamou pra jantar, não sei se era hoje só, deixa eu ver se era hoje, se era amanhã. Ai, não, é amanhã. É amanhã o jantar. Mas nós podíamos jantar hoje, hein, mano? Nós podíamos ir pra algum lugar, o Lobinho paga porque ele tá com a namorada dele aí, né? Vamos hoje, amanhã vamos? Demorou, vamos. Aonde vocês querem ir? Vamos no Dom? Dom? O que é isso? Deixa eu ver, Dom. Dom Restaurante. Ah, vai tomar no seu cu, né? Porra, eu vou tá com maior fome do caralho, terminando a live, vou comer a porra do mundo, uma cenoura, velho. Não, tem que ser um bagulho decente, né, mano? Porra, aqui você, pra comer migalha, eu fico aqui em casa, né, mano? Não, não tem condição nenhuma, não, você tá chapando. Quanto que é essa brincadeirinha aqui? Não fala, né? Restaurante de rico, eles não botam preço, mano. No Google tem, nossos amigos vão lá. Aqui, ó. Que? 770? Deve ter no TikTok? Nossa senhora. Mas esse aqui eu só vou pro permuta, viu? Vamos ver o lugar que o vô quer ir. Vamos ver se é um lugar habitável e amigável. Já começa gozando do prato dos outros. Só isso? Que isso, velho? Põe mais aí, irmão. Ah, tá de sacanagem. Que purêzinha é esse, mano? Considerado o sexto melhor do mundo. Não é nem o primeiro. É 700 real e não é nem o primeiro. Eu esperava no mínimo que fosse o primeiro. É o sexto melhor do mundo. Lá é caro porque o Alex Atala é estrelado. Ele é famosão, é? Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Escolhi o Maximus com 10 pratos. Escolhi o Maximus com 10 pratos. Custa R$1.120 com harmonização de vinhos. R$1.120? Caralho, deve ser muito bom, mano. Na moral, é pequititinho, é pequititinho, mas deve ser muito bom. Gente, por R$1.100? Mas é do Alex Atala? É ele mesmo que faz os bagulhos ou não? Ou é o pessoal que trampa na cozinha? Será que é ele mesmo que faz? Não deve ser, não. Ah, e é foda. É o chefe dele? Ele é o chefe? Caralho, mano. Ó, esse aqui é onde? Esse aqui é mais legal, hein? Você iria em um restaurante que serve apenas um prato? Essa semana, nós do Joga no Maps... Pera, na verdade, o Guilherme... Eu gostei mais, viu? ...perme a minha sogra, porque eu estava viajando. Foram no Lentrecote do Olivier, um restaurante que a gente gosta bastante aqui em São Paulo. E assim como alguns restaurantes... Ah, esse aqui é mais do povo, esse aqui é mais do povo. Ó as mesinhas, cadeirinha de madeira. Esse é de pobre, eu nem entro? Que de pobre, seu filho da puta? Deve ser uns R$80 a porra de um bife nesse lugar aqui. França. Aqui, eles também servem apenas o Lentrecote, que é um corte nobre da carne, acompanhado de batata frita. Quanto que é essa brincadeirinha aí? Vontade, é isso mesmo. Você pode pedir quantas vezes quiser e uma salada de entrada. E esse molho que acompanha... Batata à vontade, hein? Eles dizem que cada família francesa tem a sua receita tradicional. Pra não falar que tu não pode escolher nada, o ponto da carne você escolhe. Você também pode escolher o vinho que você vai tomar acompanhando esse prato delicioso e a sobremesa. A conta total do Guilherme e da minha sogra deu R$350. Saiu R$160 por pessoa? Nossa, é por isso que é open bar de batata frita? Nossa senhora. Dá pra afundar uma batataria com essa porra? Puta que pariu, viu? Nossa senhora. Salgadinho, viu? Salgadinho, papai. Mas é interessante. Não, nós vai mesmo voando num restaurante? Cadê? Entra no Discord aí. Vamos escolher um restaurante pra nós ir. Um restaurante chique. Pra nós ter uma experiência de reis. Esse povinho e churuca, faz tempo que eu não falo com ele, gente. Aí eu fico saudades, né? Aí o vô tá em São Paulo e eu vou aproveitar pra fazer uma coisinha com eles. Vai no Paris 6. Mano, o Paris 6, eu já fui, pessoal. O Paris 6 é meio superestimado, assim. Ele é gostoso, mas não é nada absurdo não, viu? Opa. Opa, e aí, Boris? Tá horrível o som, mas eu não fico pra onde, hein? Meu Deus do céu, você tá numa cabana? O Lobinho botou no porão. Sangue, Diego, você tá onde? Tô aqui no quarto, mano. Eu tô com a ajuda da Webcâmbro. Nossa, mas por que você não entrou pelo celular, porra? Bem melhor. Já vem. Caralho, esse áudio aí do sequestro do Iraque. Que porra é essa, mano? E aí? Porra pra caralho, né? Pelo amor de Deus. Mais fone, né? O Lobinho tá em live? Não, ele tá cochilando. E com a namorada? Não, pior que não, eu acho. Eu não sei, tô aqui no quarto. Cadê a namorada? Tá aí? Não. Tá aí? Aqui não, não tá aqui não. Hoje, tá aí, quase dentro do Boris. Ô, que restaurante que nós vai? Nós vai quando? Nós vai hoje ou vai amanhã? Cara, eu não sei. Por mim, eu vou qualquer dia. Eu vou amanhã. Você tá com a nota então, é? Tá, Bruno. Eu não queria falar, né? Mas eu... Tá, né? Agora você tá trabalhando em dois empregos igual o Júlio. Abrir um OnlyFans, né? Então... Então, só precisa pensar o lugar agora. Nós não vamos decidir em live. Nós só vamos falar as opções, porque senão o sequestro vem forte também, né? Não, ok. Opção. O presidão do Jacquin, pode ser. Mas eu acho que isso aí tem horário, mano. Tá. Ou ler bicho, talvez? A minha mãe falou assim, eu topo também. Tá ótimo às 10. Vamos lá, né? Vamos lá. Mas deixa eu ver aqui, o do Jacquin é qual o nome? Presidão? É. Presidão? Falei que sotaque. Consegui transformar o restaurante francês em alemão. Presidão? Eu falei que sotaque. É que eu tenho sotaque, velho. Entendi. Presidão. Deixa eu ver como que é essa brincadeirinha sem grato. Vamos ver. Aqui, isso aqui dá pra ver melhor. Porra, mano. As imagens é um cu. Ô, Jesus. Ai. Não, mas é acessível. Isso aqui é entrada? Isso. E aqui embaixo é o prato? Aham. Por pessoa? Ah, não. Serve duas. Peixe, crustáceo, carne. Não vai dar nada. E aí? Não, mas é acessível, né, Bruno? É acessível. O presidente Lula, né? Pra nós aqui, não, né, velho? Tá louco? Mano, mas é que se a gente for jantar lá pras 10 da noite numa terça-feira... Vai ser McDonald's. É, porque nós vai ter pouquíssimas opções. O único lugar que nós vai ter é Pariseis. Só que o Pariseis é superestimado, né, mano? Então o Pariseis nós vai pagar caro pra comer, né? Nada demais ali. É, eu acho que também é... Vai, é batido o Pariseis já, né? A minha mãe falou, onde que é aquele que tem a comida com o nome dos artistas? É esse mesmo, é o Pariseis. É, isso aí é... Não, se minha mãe quiser ir no Pariseis, nós vai. O que você acha? Eu acho que sim. Daí nós leva a minha mãe, porque daí é legal. Sim, aí é... Todo mundo, a gente faz um encontro de mães também, leva a mãe do Lobinho. É, dá pra levar a mãe do Lobinho. Eu gostei da qualidade do cadarro. Pois é, essa porra aqui é horrível. Tem um restaurante novo da Daisy, do Masterchef. Procura no TikTok da Daisy. Restaurante da Daisy. Ah, Daisy! Vai ter fechar cedo. Onde fica o restaurante da Daisy? Poporoto Cucina é o nome. Starry Potter, não parece? Né, parece que vai soltar um poder, fazer a pessoa voar. Ó, ela dá na boca. Esse é o restaurante da primeira vencedora do Masterchef profissional. Daisy Paparoto. Nossa, de bom. Começamos no couvert e fomos direto pras entradas. Essa burrata encrosta com raugue de linguiça. Nossa! Pô, que que é isso? Que ignorante. Deixa eu compartilhar a tela pra você ver sem delay aqui. Delícia, chegou a derreter minha boca. Que horror! Juro por Deus. Fui no restaurante e tinha um derrame. Porra, que horrível. Nossa, que gostoso isso aqui. Linguiça é um negócio absurdo. Aí foi a hora do canole com tartar. Eu não sou muito fã de canudo, mas... Meu Deus. Uma jarrinha de clericô e um brinde pra essa mulher incrível. Prato principal da Rottolone Rotolone. Nossa, parece ralo de pia. Que isso aqui? Prato principal do Dorito? Que isso? Davizito? Que porra é Davizito? Não faço ideia, Bruno. De prato principal, Davizito. Ah, o Davi foi no Rotolone, é o prato. É bom, cara. Eu achei que é um prato. Ah, eu comei o cara do marido da mulher ali, coitado. Chega lá no restaurante, eu tô no Davizito. O que é, senhor? Vem um Davizito pra viagem. Prato principal da visita foi no Rotolone... Vai tá duro, né? Tá, tá. Sei. Clarinha escolheu fileto... Que isso, gente? Fileto grelhado com risoto que vem no ponto que ela... Bonito, viu? Sabe aquela última conchada de feijão? Sério, foi uma das melhores coisas que a gente... Hã? Parece aquela última conchada de feijão que tu raspa no panelo de pressão, sabe? Joga por cima. Eu pensei que era doce, eu pensei que era brigadeiro. E acho que dessa vez eu perdi. Eu fui na costela e ainda ganhei um aviãozinho na boca, só pra pôr a clarinha no lugar dela. Nossa senhora! A melhor costela que eu já comi. Pra encerrar, um tiramissu parece mais uma obra diária. E até algodão doce. Esse é o paparoto cutina. Ele fica dentro do complexo do Shopping JK. E tudo ficou 950 pra nós. Opa! Ô, Bruno, eu achei acessível. O quê? Eu achei acessível porque tu vê aqui, ó, tu recebe comida na boquinha. Mas vai tá em oito pessoas, velho. Mas vai gastar uma moto. Não tem como. Não, a gente pede um dar visita pra culpar oito. Deixa eu ver o Terraço Itália. Para um dos assessoristas mais chiques de São Paulo, esse aqui é o Terraço Itália. E eu vou mostrar pra vocês. Para iniciar toda essa experiência, pedimos dois drinks. Um era com prosecco e o outro era com giz. Esse aqui não era com prosecco. A preço de lugar chique. 40, 50 reais um drink. Isso aí é preço de lugar chique, gente. É caro, é caro. Tranquilo. Tranquilo, caralho. Tranquilo pra lugar chique. Não começa a deixar suas origens burguesas de sair através de suas palavras. Não é tranquilo. 50 reais a porra de um drink. Mas até então, né? Tudo bem. É o preço mesmo. É o preço. Não tem o que fazer. E o outro era com giz. Esse pianista toca durante... Caralho, Beto. ...ante nosso jantar inteiro. Os pratos começaram a chegar e eu... Que isso aqui? Foi de risoto de... Ai, credo. Risoto de polvo. 150 risoto de polvo. E o risoto com filé mignon 170. 200 conto por cabeça. Você pediu um refrigerante junto. Mais a porcentagem do... Da casa, né? Mais o couver do pianista. Mais o couver... Mas não paga. Não é obrigado a pagar, né? Não. Não queria ouvir piano? Você chamar o que você quiser também. Não é obrigado, não. Sky também é bom. Ah, Sky Sampa? Não. Eu acho que é S-K-Y-E. Vê aí o que tu acha. Deixa eu ver. Ah, não, velho. Esse é o melhor prato que eu já comi na minha vida. Vem com a gente conhecer o Sky. Um bar e restaurante no rooftop do Hotel Unique, em São Paulo. A entrada é pela lateral. Você pega o elevador e já chegou. E olha que lugar lindo e chique é. Mas, mano, eu acho que isso aqui não é o esquema, velho. Eu acho que não é o que nós estamos procurando, Boris. Por quê? Eu acho que nós temos que ir em um lugar. Porque, Boris, vamos venhar, né? Eu tenho 90 quilos e eu meço 1,30. Você tem 200 quilos e mede 3 metros de altura. Eu acho que nós temos que ir em um lugar que tenha uma sustância, entendeu? Nós vamos comer esse negocinho pequenininho ainda. Nós vamos gastar 200 reais para ficar com fome, velho. É, mas só que aí é comer bem, né? Porque não existe restaurante de alta classe, de alto garbo e elegância que vá servir uma bacia, né, Bruno? Por favor, eu espero o mínimo de você. Que você contenha seus impulsos aí de classe média. Que se comporte, se prepare para comer. Mas eu queria uma bacia. Eu gosto quando vem uma comida que vem que você fala Caralho, não vou aguentar, não. Vou ter que deixar um pouquinho para a viagem. Eu adoro restaurante que leva um restinho para a viagem. Então, mas só que aí não tem como. Porque o charme é o gostinho de quero mais, sabe? Eu gosto de abrir o botão da calça e eu abro. Juro por Deus hoje em dia. Hoje em dia eu abro. E o Outback? Não fica aberto até meia-noite o Outback? O Outback é o point da nossa galera. É. A gente convida, convida, convida. E para o Outback. O Outback é o quê? 60 por pessoa ali, tá ligado? Tá ótimo, mano. Eu acho que o Outback é o fluxo. O Outback ali, ó. 60 por pessoa, vai comer bem, vai sair passando mal, cagando naquele banheiro que fede pra caralho. E é isso, mano. Nós não damos vontade de fazer cocô. Eu sou entorante de lactose, tá passando coisa com leite na tela. Eu também. Eu sou o ouvido. Eu sou o ouvido. Eu sou o ouvido. Eu sou o ouvido. Tchau.